Qual é seu bairro, Mayra? Qual é seu bairro, Mayra? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Quantos anos você tem? 14. 14 anos. Hoje você não foi pra aula ou estuda de manhã? Não, estuda de manhã. Estuda de manhã. E você tem uma mensagem de Páscoa pra nós? Tenho sim, pra sua família e pra todos os amapaenses. Ok. Que as alegrias da Páscoa reflitam o renascer de um novo dia. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa pra você também. Um beijo, Mayra. É Mayra, né? Mayra. Mayra, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar pra você, tá? De presente de Páscoa, esse kit aí da Balduco. Me dá aqui, deixa eu mostrar pra ela. Tem que ficar aqui pertinho de mim. Olha só, que lindo aqui, olha. A colomba pascal. Você já comeu alguma vez? Ainda não. É uma delícia. Meu amigo Jaime falou que é melhor do que o ovo de Páscoa. Olha, essa caixa aqui, você vai abrir e você vai dizer. Vê depois pra mim, tá? A delícia que é. Ok. Tá bom? Então deixa seu nome na produção pra você vir buscar aqui até amanhã, meio-dia, ok? Ok. Então, podem continuar ligando pra gente, que eu tenho ovo de Páscoa, né? Pra você. Bom, tem um beijo aqui pra eu mandar para o Cauã Felipe, filho da nossa amiga cantora Lucélia, né? Que está nos assistindo agora. Cauã, beijo pra você da tia. Tudo de bom. Olha, e que você tenha, assim, uma boa Páscoa, uma feliz Páscoa pra você e a todos seus familiares. O Cauã, que está hoje de aniversário, completando três aninhos, né, Cauã? Beijo pra você, então. E também pra Carol, que está aqui com a gente agora. E a sua mami Lucélia. Também um beijo que eu quero mandar pra Ana Paula e a gatinha Lohane, filha do cantor Lobão. Todo mundo lhe gatinho no programa Janete Silva ao vivo, tá bom? Então, vamos chamar o Ronaldo pra cantar mais pra gente. Eu não quero nem saber, eu só sei que hoje nós vamos tocar até às seis da tarde. Tem Ronaldo dos Teclados, tem também ali o nosso querido, né, Adenô e Adriano, que vão tocar Caltre, vão tocar Sertaneja, não é? Vamos fazer a festa. Deixa eu te falar antes, Ronaldo, você, é, claro que já, né, eu não vou nem te perguntar que eu sei que já, já provou da picanha do Vanderlei, né? Então eu vou te convidar hoje de novo, quando sair daqui, pra gente dar uma passadinha na Pizzaria Zero Grau. A Nilda já está com ciúme? Olha o olho dela. Nilda, hoje é o dia do Ronaldo e provar a picanha do Vanderlei, né? Ele, a Sônia, a Amazonas, o Lobão, né, também a Grécia. A gente vai pra lá hoje, pra Pizzaria Zero Grau, olha, veja só as delícias que você pode, né, chegar na Pizzaria Zero Grau e já pedir, olha só. A gente olha e já dá logo água na boca, né, isso mesmo? Então, tudo que você pensar em delícias, você encontra na Pizzaria Zero Grau. Massas, né, como lasanha, pizza, pastéis, aqueles pastéisinhos, né, pra tirar gosto, feito na hora, né, de carne, de frango, também de camarão. Além de você encontrar o melhor, né, da cozinha italiana. A Pizzaria Zero Grau também faz, né, o melhor em pratos à la carte, como peixe ao molho de camarão, peixe frito, peixe à milanesa, também aquela chapa mista, né, que vem carne, frango, calabresa, carne, é aquela chapa mista assim que você já sabe, vem fumaçando mesmo, é tudo de bom. A Pizzaria Zero Grau também faz entrega em domicílio, basta você ligar e pedir pelo telefone 3223-6688. Um beijo, né, pra minha amiga Nadir, também pra Esther, pro Vanderlei e a toda a equipe aí da Pizzaria Zero Grau, a melhor pizzaria e restaurante de Macapá. Vamos lá, Ronaldo, cantar mais um pouquinho, porque o Ronaldo vai estar na saudosa nesta sexta-feira, logo após a meia-noite, juntamente com o Clayson e o Francivaldo Leno, fazendo a festa, né, Ronaldo? Vamos lá, agora é um bolerão, né? Isso aí, Janete, é a casa da saudosa, a cara da saudosa é assim mesmo, né? Doente de amor, procurei remédio na vida noturna A dor do amor, é contra o amor, que a gente cura, vem curar a dor deste mal de amor, na boate azul, e quando a noite vai se agonizando, no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir, e a dama da noite estava comigo, também foi-se embora, fecharam-se as portas, sozinho de novo, eu tive que sair, sair de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou, muito vagamente eu me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul, eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, uma boate azul. me desespera, esta saudade me tortura, silenciosamente impura, tu me ensina, a ler o livro dessa minha solidão, minha amargura, eu quero que volte, como volta, a primavera, e nos teus olhos, traga todos os encantos que são meus, quando voltares, não digas de nada, aí vai entrando, que te esperando, estarão também, todos desejos teus, ah não demores muito, não demores nada, seja ligeirinho, seja camarada, não demores muito, não demores nada, seja ligeirinho, seja camarada. da saudosa maloca, a partir das zero horas, nessa sexta-feira, Ronaldo dos Teclados, Francival do Leno, e Cleição, chegue cedo para adquirir um bom lugar, para você não ficar de fora, né? Ok, Ronaldo, maravilha, Ronaldo dos Teclados, aguarda um pouquinho e você vai cantar mais, Ronaldo, já já, vai cantar muito mais. Bom, deixa eu falar para vocês, não é, do Arroz Carol, mas antes tem gente da linha, é Rick, então deixa eu atender logo mais uma ligação, alô? Alô, boa tarde? Alô, boa tarde. Nossa, essa mulher tomou açaí hoje, está com uma voz fortíssima, quem é? É a Leia. Oi, Leia, tudo bom? Tudo bom. Qual é o seu bairro? Buritizal. Bairro do Buritizal, tem uma mensagem de Páscoa para nós, Leia? Olha, feliz Páscoa para todos vocês aí, e que Jesus Cristo reine cada dia nos seus corações, tá? Tá, no seu também, e um, olha, uma feliz Páscoa para você, Leia, e para todos os seus familiares, também a todos os moradores do bairro do Buritizal. Buritizal, tá bom? Tá bom. Eu vou dar para você, tá, uma colomba pascual, que foi ofertada pelo nosso amigo Jaime, lá da Nutriama, tá bom? Tá bom. Deixa seu nome aí, tá, deixa eu mostrar para você, você já viu agora, né, isso aqui, ó, tá? Você deixa seu nome na produção, tem que mandar buscar agora, ou então até amanhã meio-dia. Tá aqui. Ok? Tá. Obrigada, hein, beijo pela sua participação aqui com a gente. Bom, então, deixa eu falar para vocês do Arroz Carol, não é? Arroz Carol é esse arroz, assim, que você não tem trabalho, não é? Não tem trabalho por quê? Ah, porque o arroz vem sujo, eu tenho trabalho de estar catando. Esse não. Esse arroz, ele já vem limpo, tá? Ele já vem pronto para ir para a panela. E você pode fazer esse arroz, ele refogado, pode fazer ele daquele jeito, né, tradicional, como vocês já sabem. Ou então pode fazer ele feito com legumes, que fica, assim, uma delícia, não é? Arroz Carol você encontra em todo supermercado de Macapá, mercearias e miniboxes, não é? Para você que ainda não tem na sua mercearia, basta você ligar para 3242-4494. O Arroz Carol é uma delícia, ele é tipo 1, é nutritivo e saboroso. Ele é distribuído em Macapá pela FM em representações do nosso amigo Fausto, não é, Fausto? Um beijo para você, Fausto. E olha, depois da Semana Santa, nós vamos estar dando Arroz Carol aqui para vocês, porque o Fausto já mandou deixar mais arroz aqui para a gente, tá? Então, uma feliz Páscoa ao grande amigo Fausto e a todos os seus familiares e a toda a equipe aí da FM em representações do Arroz Carol. Bom, ontem eu falei com o nosso ortodontista, né, ortodontista, que esteve aqui com a gente, muitas ligações, e avisei a vocês que hoje nós estaríamos recebendo um pediatra. E já está aqui com a gente, o doutor José Roberto, ele que é diretor do Hospital de Pediatria e também médico pediatra. A partir de agora, só pode ligar, tá? Você que tiver alguma pergunta para fazer para o doutor José Roberto sobre a sua criança, sobre problemas, assim, de doenças na infância, tá bom? Então, a partir de agora, você pode ligar e a gente vai bater um papo aqui com o doutor José Roberto. Boa tarde, doutor José Roberto, tudo bom com o senhor? Boa tarde, Janete, é um prazer muito grande estar no programa. Estamos à disposição aí para a gente ver se ajuda a comunidade. Escuta, doutor, me fala assim, como é que é dirigir um hospital de pediatria com essa demanda tão grande que a gente sabe, que está acontecendo em Macapá, muita criança adoecendo, e fala para a gente assim, como é que é administrar um hospital como esse? Não é fácil, não é fácil porque, como você mesmo falou, a demanda tem crescido ano a ano, né? E o aumento dos bairros, da cidade e a grande explosão demográfica que Macapá teve, nós atendemos além do município de Macapá, atendemos também Santana e os outros municípios, que são encaminhados para o hospital da criança e adolescente. Então, a demanda de crianças e adolescentes com patologias diversas é muito grande, e o número de leitos hoje a gente já sente que é insuficiente para essa demanda que vem dos municípios, inclusive do ABC aqui do Marajó, do Pará, do Diafuá, Breves e Chaves. Então, a gente tenta contornar com o número de profissionais, tanto da área médica, como de técnicos, de enfermagem, enfermeiro, nutricionista, assistente, uma equipe multidisciplinar que nós temos que encomendar para que seja azeitada essa equipe e possa trazer os melhores benefícios para a saúde da criança e do adolescente. Agora, quantas crianças são atendidas por dia naquele hospital? Tem a base, assim, mais ou menos? Bom, nós temos o hospital, propriamente dito, onde são internadas as crianças e os adolescentes, com 96 leitos. E temos a parte, a porta da entrada, vamos dizer assim, que é a parte da emergência clínica do hospital, que é lá o pai, o pronto atendimento infantil, antigamente chamado SEI. Lá, por dia, varia muito, mas em torno de 300 a 350, 360 atendimentos dia, então é uma demanda muito grande para o número de profissionais e pelo espaço físico existente. Isso acontece principalmente pelo fato de, da rede básica de saúde, a população não procurar a rede básica de saúde. nós temos uma hierarquia no sistema de saúde como um todo. A atenção básica, através dos postos, dos centros de saúde, que lá poderiam, em todas as mães que tivessem seus filhos, seus jovens, adoentados, iria primeiro no centro de saúde para depois se dirigir à emergência. Para você ter uma ideia, desses 360 atendimentos dia da emergência nossa, 80, 85% não deveriam estar lá. Como o próprio time está falando, é para atender apenas as emergências clínicas. As gripes, as doenças que poderiam ser atendidas no centro de saúde, as mães preferem ir ao centro de atendimento, ao pai, o pronto atendimento infantil, porque lá ela sabe que vai ser atendida. Já lá no centro, carece de entrar na fila, pegar aquelas vagas para consulta no dia a dia, nos postos de saúde da prefeitura. Isso incha muito, a demanda fica muito reprimida dentro da emergência infantil lá do hospital da criança e atrapalha aquelas crianças que realmente estão precisando de internação ou de um atendimento mais imediato, mais emergencial. Esse hospital, então, que foi inaugurado, ele funciona como se fosse tipo um pronto-socorro da criança, é isso? Exatamente. A criança hoje ficou doente e não pode mais ir para o pronto-socorro normal. Ele vai ser atendido lá no hospital de especialidade, como é que é mesmo o nome? De emergência. De emergência, somente para crianças. Exato. Lá no hospital, a emergência clínica que nós falamos. Então, é a crise asmática, aquele mal asmático, aquelas crianças muito cansadas, ou com problemas de convulsões, febre altíssimas que não estão parando. As outras patologias poderiam ser, as outras doenças poderiam ser atendidas lá no centro de saúde, no próprio bairro onde a pessoa mora, que facilita, não tem dificuldade de translado, de transporte, tem que pegar ônibus e ter a chuva, ter o sol. Então, as pessoas, às vezes, se deslocam do zerão ou lá da zona norte, para ir lá para o centro da cidade, na Avenida FAB, praticamente, quando poderia estar sendo atendida na própria área de abrangência, ali no seu próprio bairro. Então, outra coisa, essa pergunta, Janete, foi importante, porque a gente precisa esclarecer para a população que lá a emergência infantil do pai, do pronto atendimento infantil do hospital da pediatria, é para atender as emergências clínicas. Os traumas, os queimados, os acidentes domésticos, os acidentes de trânsito, mesmo sendo criança e adolescente, precisam se dirigir ao hospital de emergência, o antigo pronto-socorro, né? Então, não leve as crianças traumatizadas, com queimaduras, com acidentes, para o hospital de pediatria. Leve já direto para o hospital de emergência, que é que lá está a equipe de ortopedia, de traumatologista, para atender imediatamente. Ok, doutor. Obrigada pela sua resposta, né? Agora a gente vai atender uma ligação. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Eu falo com quem? Tânia. Antônia? Não, Tânia. Tânia, você tem uma pergunta para fazer para o doutor José Roberto? Sim. Não sou eu exatamente. Minha mãe queria fazer uma pergunta, mas só que ela estava com vergonha. Deixa eu perguntar aqui para ela. Tá bom. Então a gente vai aguardar, né? O doutor José Roberto é pediatra e está aqui para tirar as suas dúvidas. Se você está aí com alguma dúvida, pare de vergonha e ligue agora para cá. para a nossa produção. Alô? Alô? Oi? Não, não. Ela está com vergonha. Ela não quer fazer nenhuma pergunta. Ok. Então está obrigada pela sua participação. E, Janete? Alô? Oi? Sim. Eu gostaria de ganhar um ovo de Páscoa. Bom, agora a gente está atendendo somente aqui a parte da pediatria, a parte do nosso trabalho aqui de entrevista. Tá. Após isso, você pode ligar, tá bom? Tá. Então, doutor José Roberto, me fale como é que ficou dividido agora. Tem o hospital de emergência da criança e tem a pediatria. A pediatria atende o que agora? Não, como eu estava falando, o hospital de pediatria que tem as internações é o único, é o hospital referência do estado como um todo. Vem, gente, do Iapoque, do Laranjal, de qualquer município, para encaminhados pelos próprios médicos dos seus municípios, já encaminhados para internação. Lá é que estão os nossos pediatras, especializados em pediatria mesmo. Sim. E a porta de entrada é a emergência infantil. Então, aqueles casos clínicos de doenças sérias, né? Mal asmático, como eu falei, aquelas canseiras, convulsões. Uma criança está com vômito e diarreia, vai para lá. Vômito e diarreia que não passou com as condutas do centro de saúde, porque os centros de saúde do município também, da prefeitura, também encaminham as crianças já para a referência que é o hospital da criança. Então, quer dizer que tem que primeiro ir no centro de saúde do seu bairro, se não resolver lá, é o centro de saúde que encaminha para lá. Exatamente. No hospital de especialidade infantil, né? Nós funcionamos com o sistema de saúde, prefeitura e estado interligados. A primeira procura deveria ser no centro de saúde. E lá o médico fazendo a triagem, a enfermagem fazendo a triagem, encaminharia, se necessário, para a internação. Então, nós somos, na verdade, o segundo nível de referência, né? De média e alta complexidade, quer dizer, ambiente hospitalar. E não aquele de consultório, de ambulatório, que quem faz isso é a prefeitura. Ok, deixa eu atender mais uma ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu falo com quem? Com o seu Manuel. Oi, seu Manuel, tudo bom? Tudo bom, Janela. Qual é o seu bairro? Novo Horizonte. O senhor quer fazer alguma pergunta para o doutor José Roberto? Não é bem uma pergunta, é mais sobre uma colocação que ele falou. Primeiro, para avisar o seu programa, que o seu programa seja um programa de informação, também que seja um programa que leve a verdade ao povo da Mapapa. Isso acontece no dia a dia. Então, o que acontece? O doutor falou que tem mães que deixam de levar seus filhos nos postos médicos para levar diretamente no pai, que é o hospital da criança. Só o que eu quero falar para o doutor, para avisar também de Portaí, é que muitas mães fazem isso, é porque os postos médicos de saúde dos pais da Mapapa estão sucateados. Muitas mães saem dos seus bairros para ir até o pai, não porque querem, é porque não tem atendimento dos postos médicos. Se a prefeitura, se os vereadores de Mapapa são responsáveis pela saúde do município, tratassem o município com mais seriedade, ninguém sairia do seu bairro, pagarem do ônibus, táxi, ao invés de bicicleta na madrugada, que eu te encontro pensando em pesquisa de bicicleta na madrugada, indo para o pai. Por quê? Porque os postos médicos não tem nada. Você só encontra nos postos médicos de saúde, Brasil e Buxopan. Então, a mãe que tem uma criança que você falou, valeu de asma, vai procurar um posto médico e o filho vai morrer. Então, a vez não é culpa dela, porque a gente, você sabe, as pessoas procuram hoje o posto médico, o hospital, porque precisam, mas porque querem. Então, a necessidade de ir até o pai, que é longe, por exemplo, aqui no Novo Horizonte, encontro pessoas de bicicleta indo para o pai com criança, é porque os postos médicos estão sucateados. A prefeitura deveria fazer isso. Enquanto tem vereador no município de Mapapa fazendo projeto para tombamento de banda, deveria verificar as filas nos postos médicos, como você falou. Não é dolorido a mãe ir para o pai pegando chuva com a criança. O que é dolorido é a mãe passar noites e noites na fila de posto médico, pegando chuva, dormindo em cima de calçada, em cima de árvore, em meio cedo da bandidagem, para quando chegar na hora de cuidar do filho, o médico chega lá, não é nem o médico que trata o filho, é o computador dele, que nem olha para a criança. Então, foi o bizarro que você falou, entendeu? Não é nenhuma pergunta, é só uma colocação que eu falei para você. Está certo? Ok, meu amigo. Obrigada aí pela sua colocação. E o doutor José Roberto pode se justificar. Exato. Não, ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. Com a introdução do SUS, Sistema Único de Saúde, cada esfera de governo tem a sua responsabilidade. A municipal, a estadual e a federal. Nós do Estado estamos na média e na alta complexidade, quer dizer, nas especialidades. Se uma criança está lá no centro de saúde e precisa do oftalmologista, doutorino e até mesmo do pediatra, de uma UTI, de uma unidade de terapia intensiva, então nós estamos no nível de referência 2, que é de média e de alta complexidade. Essa é a nossa razão e a nossa missão. Agora, ele tem muita razão também em dizer que os centros de saúde são 16 centros de saúde, né? Mas há de se convir também àquilo que nós falamos logo no início. Essa grande demanda. Macapá, ela sofre de uma explosão demográfica muito rápida. Os bairros estão inchando muito rapidamente e os centros de saúde realmente estão ficando sufocados para atender toda aquela demanda em cada centro de saúde. O ideal, como eu falei, seria isso mesmo, que cada centro de saúde pudesse atender aquela área de abrangência, aquela população em volta. Inclusive, a prefeitura está com esse programa de saúde da família, que tem melhorado em algum aspecto também essa questão do atendimento à população da área de abrangência de cada bairro. Agora, ele tem razão em dizer que é necessário, porque tem que procurar um atendimento e é lá no Pai, no pronto atendimento infantil, que deveria ser de média complexidade, que a gente acaba atendendo aqueles 80% que não deveria ser atendido. Ok, tem mais uma ligação. Alô, boa tarde. Alô, caiu a ligação? Bom, doutor Dizia Roberto, e fale para a gente assim, no caso, esse ano agora já está um novo secretário, que é o doutor Abelardo Vaz. O que é que tem assim já como projeto para melhorar esse atendimento, já que eu estive fazendo uma visita lá, domingo agora lá no hospital, especialidade das crianças, e notei assim que estava super lotado mesmo, quer dizer que a população vem aumentando e muitas crianças adoecendo. O que é que tem que fazer para prevenir e o que é que vocês já estão fazendo assim como projeto para melhorar isso aí? Olha, o governo tem corrido atrás, sempre atrás, né? A primeira questão é recurso humano, é médico e toda a equipe de apoio, enfermeiro e técnico, de nutricionista, fisioterapeuta. Recentemente foi feito um concurso, mas não foi o suficiente para atender essa demanda crescente que vem acontecendo. A outra questão é a melhoria do apoio diagnóstico. A gente tem trabalhado muito na área da infância e da juventude, na área da criança e do adolescente, no sentido de a gente estar equipando o nosso hospital para dar o suporte diagnóstico, que o médico e os trabalhadores da saúde, de um modo geral, tenham condições de trabalho para que a gente recupere mais rapidamente. Dar um diagnóstico rápido, fazer o tratamento correto, que não falte a medicação dentro do hospital, graças a Deus isso não tenha acontecido dentro do hospital da criança. O apoio diagnóstico no laboratório, que a gente tem o laboratório e os exames à altura, para a gente poder fazer um bom diagnóstico e com certeza tratar mais corretamente as doenças. Essa tem sido a preocupação do secretário Abelardi e do governo Valdez. Ok, bom, tem mais alguém na linha aí, Henrique? Fazer mais alguma pergunta para o doutor José Roberto, ele que é pediatra e também diretor do hospital de pediatria. Não tem ninguém na linha? Bom, então a gente vai agradecer a participação do doutor José Roberto e pedir que ele deixe assim como conselho para as mães, o que deve fazer, para que evite, não é, de estar todo o tempo levando, só levar quando for necessário. Eu acho assim, não é, se eu posso curar o meu filho em casa, eu jamais vou levar a um centro ou a um hospital. Eu procuro fazer primeiro a minha parte em casa, porque às vezes tem mães que a criança, basta ter um vômito, vomitou três vezes e já está correndo para o hospital, não é isso? Então eu gostaria que o senhor deixasse o seu recado, a sua mensagem às mães e aos pais. De um modo geral, ações básicas de saúde, que a gente chama, que toda mãe tenha a mínima noção básica de saúde, começando com a higiene, a higiene pessoal, a higiene ambiental, aquela higiene em volta da casa, da sua casa, da água que vai beber, do alimento a ser manuseado, do aleitamento materno. A criança começou com um pouquinho de diarreia, já saber que tem que dar o soro caseiro em casa, ter o remedinho da febre para que naquele momento que tem a febre já dá lá na hora, e procurar ver o crescimento do seu bebê, desde a hora que nasce, dando o peito, até dois anos, três anos, fazer o segmento, pesar, medir, ir no centro de saúde, fazer a imunização correta, dois, quatro, seis meses, todo o calendário de vacina, procurar fazer corretamente e seguir as orientações que todo centro de saúde faz, certo? E não deixar para procurar o médico só quando estiver doente, fazer o contrário, procurar o centro de saúde para fazer a prevenção da doença, com uma boa imunização, aleitamento materno, sabendo se o peso e a altura da criança estão próprios para a idade, a monitorização desse crescimento, com certeza a mãe vai ter uma criança hígida, forte, saudável. Então procurar fazer a noção básica de saúde que começa com a higiene pessoal e ambiental. Doutor, também um bom pré-natal também ajuda muito, não é? Com certeza, a criança já está viva no ventre da mãe. Da hora que a mãe descobriu que está grávida, ela vai fazer o pré-natal. Ali já tem o ser. Tem um posto médico para atender em todos os bairros, não é isso? Exatamente, e pré-natal bem feito é aquela de cinco consultas para frente. A criança vai nascer sadia porque está sendo bem assistida, não é? Exato, o obstetra, o ginecologista tem condições de captar qualquer problema muito previamente, antes do nascimento da criança, para poder ela nascer saudável, como eu falei. Bom, é a última pergunta de hoje, tá? Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Falo com quem? Deise. Dei? Deise. Deise, você tem uma pergunta para fazer para o doutor José Roberto? Sim. Pois não, fica à vontade. É porque a minha bebê, ela está com uma boiazinha assim na garganta, amarela, só que ela disse que não dói, não faz, não corta, não faz nada, mas só que quando ela, eu vou escovar os dentes dela, dá para ver dentro da garganta uma bolinha assim, só que eu não sei se pode ser uma coisa grave ou não, se o doutor pode me informar. Olha, é Deise, né? Deise. Deise, é o seguinte, uma simples inspeção da mucosa oral, abrir a boquinha da criança e ver se tem essa pontinha, essa bolinha que você fala, está no céu da boca, ou está na amígdala, ou está na face posterior, pode ser feito por qualquer médico, inclusive clínico geral. procura o médico no centro de saúde que ele vai localizar e vai lhe dizer. Se, se, se não é bem acompanhado de febre, já é um bom sinal, mas tem que dizer do que se trata. às vezes é uma secreção sebácea da própria garganta, que ela fica ali até se soltar. Mas é bom que procure o médico para ele inspecionar, olhar e poder falar melhor para você. Um bom gargarejo com antisséptico ou até com água fervida, também ajuda a resolver um problema se for um problema simples. Ok, então, obrigada ao doutor José Roberto, pediatra e diretor do hospital de pediatria. Obrigada também ao nosso secretário, doutor Abelardo Vaz, a sua esposa Lucie. Um beijo para todos vocês, obrigada doutor. Obrigado a você. E olha, sempre que eu precisar vou lhe chamar, viu? Com certeza. Para a gente bater esse papo aqui maravilhoso e informar, sim, a população, principalmente as mães, que procure, por exemplo, você que mora no Marabás, no Infraero, onde não tem água encanada, onde se usa poço, não é? Que a criança é pequenininha, não vai dar aquela água que tirou do poço sem ferver. Vamos ferver a água, vamos evitar que dê o tipo de diarreia na criança. A minha netinha mora lá para o Infraero, mas eu faço maior briga. Não tem água fervida, então não dá. Comprar água mineral e dá para ela. Exatamente. E é uma coisa tão fácil, filtrar e ferver a água. Eu acho que a melhor coisa que tem é prevenir. Exatamente. Porque depois que já estiver com vômito, já estiver com diarreia, é muito pior você curar. Eu sempre digo, Janete, que é fácil adoecer e mais difícil curar. Com certeza. Então é muito mais fácil adoecer. Então é mais fácil prevenir a doença. Mesmo porque as crianças, né, doutor, têm a imunidade, a resistência muito fraca devido a ser pequenininha, ainda não adquiriu. Está amadurecendo. É um serzinho que vem amadurecendo e aumentando. Ainda não adquiriu, não é? Aquela resistência para combater qualquer tipo de virose, de vírus, sei lá, que apareça, não é? Então você prevenindo é a melhor coisa que existe. Com certeza. Obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Eu que agradeço, né? Tá bom. O Ronaldo está claro e vai cantar para a gente, tá bom? Ok. Obrigada, doutor. Boa tarde para o senhor. Obrigada. Dá um beijo lá em todos os seus funcionários lá da pediatria. Ok. Tá bom? Tá bom e nas crianças também que estão internadas lá. Nas crianças que estão lá. Lá domingo agora nós vamos comemorar a Páscoa junto com toda a turma e a gente está aceitando as doações aí para a gente fazer a brincadeirazinha lá no hospital de pediatria. Ok. Pega lá para ele três caixas desse aí da Nutriama, não é? E mais um ovo de Páscoa para ele. Vamos levar para as crianças de lá. Pega aí. Tá certo. Lindo, né? Já vamos sortear lá para a turma lá. Isso. Dá três desse aqui para ele. É a Columba Pascal. Pascal, tá? Jeanette Silva aqui ofertando lá para a pediatria. Pega três caixas desse e mais um ovo de Páscoa, tá bom, doutor? A pediatria agradece. Obrigada. Sucesso aí. Tá bom. Obrigada, senhor, também. Tá? Então vamos lá, Ronaldo dos Teclaros, cantando para a gente, não é? E em homenagem ao nosso doutor José Roberto, que está aqui hoje. É isso aí. Em homenagem ao doutor e a toda essa criança. Passe uma feliz Páscoa para todo mundo aqui, todas as pessoas aqui no Estado Amapá. E principalmente você que está curtindo o programa Jeanette Silva Show, você que está doente e tudo, fique feliz. Feliz Páscoa para todos vocês. E também meu pai, minha mãe, toda minha família, todos os amigos e fãs de Ronaldo dos Teclados. Feliz Páscoa para todos vocês. E sexta-feira, Ronaldo dos Teclados na Saudosa Maloca, a partir de zero hora. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Eu ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne, um lençol azul. Cortina de sedas, o seu corpo novo. Menino a veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. E toda noite meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer. E aí, 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 e aí. Teus olhos verdes e os perigos brilham para mim. Meu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser Em toda cama que eu durmo, solta você, solta você, solta você Menina veneno, menina veneno Menina veneno, menina veneno Teus olhos verdes no espelho, brilham para mim Teu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Você vem não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina veneno Menina veneno É Rick, liga meu microfone e se a gente deixa ele vai até sexta-feira aí, ó Se a gente deixar ele tocando, ele vai até sexta-feira Vai emendar Ronaldo Tem que ir para a missa, né? Pois é, que legal, hein? Está chegando ao final aí a participação do Ronaldo dos Teclaros Porque ainda tem ali, né? A Denô e Adriano para se apresentar também E eu gostaria que você, tá? Que está nos assistindo agora Mandasse através do seu celular a mensagem de texto Para o nosso telefone aqui, é 9965-6993 Ou então 8113-2212, tá? Mande mensagem de texto sobre a Páscoa, tá? Aqui para a produção do programa Ou para quem você quiser, a gente vai estar lendo aqui para você Deu tempo de você anotar o número? Então eu vou repetir para você 8113-2212 e 9965-6993, tá bom? Então agradecemos mais uma vez A panificadora Sabor Caseiro Que mandou para mim, não é? Esse delicioso aqui Ovo de Páscoa da Copa, não é? Que lindo, a NED, não é? Então também ao supermercado Santa Lúcia A secretária Anésia Também ao meu amigo Jaime Nunes Lá da Nutriama Que mandou as Colomba Pascal A primeira-dama Marília Góes E também a doutora Denise Não é esposa do doutor Pedro Paulo Eu queria conversar ainda com o Ronaldo Mas ele já está saindo dali já Pega o microfone aí, Ronaldo Só para saber quem quiser ele contratar Vai ligar para que número, não é? Liga para que número quem quiser ele contratar Isso aí Janete, valeu É 9964-7715 Falar com a empresária Sonho Amazonas Ou 8112-7642 Falar com o Ronaldo dos Teclados mesmo Ou 3217-6315 Contatos naturais Ou ligar para a produção do Janete Silva Eu quero desejar a você uma Feliz Páscoa E oferecer a você uma colomba de Páscoa A caixa toda A caixa toda Até aqui é seu Ok? Valeu aí, Feliz Páscoa para você também Janete Todo mundo da produção aqui Feliz Páscoa Para a galera do Tocuchu Toda a produção Legal Bom, você continua ligando para a gente A gente vai fazer um intervalo comercial Mas é rapidinho, tá? Já, já O meu amigo aí Nessa dupla maravilhosa A Denô e Adriano Já continua com a gente Tem gente na linha, é isso, é? Alô Alô Alô, boa tarde Boa tarde Eu falo com quem? Com a Soraya Oi Soraya, tudo bom? Tudo Tem uma mensagem de Páscoa aí para nós? Tenho para você Para toda a sua família Para todos os amapanenses Obrigada, Soraya Qual é o seu bairro? Santa Rita Bairro Santa Rita E você tem filho pequeno? Tenho Tenho Oito anos Oito anos Então eu vou dar para ele um ovo de Páscoa, tá bom? Tá bom Então deixa seu nome na produção E tem que mandar buscar agora Ou então até amanhã, meio dia Tá bom Tá bom? Tá bom Legal, que maravilha Bom, a gente vai para o intervalo comercial Mas já, já eu estou de volta Com a Denô e Adriano E muito mais ovos de Páscoa para vocês E também a Columba Pascual Ofertada pelo nosso amigo Jaime Nunes lá da Nutriama, ok? Vamos para lá para o intervalo E já é bom A melhor pizza Ligue peça 3223-6688 Deliciosas massas Ligue peça 3223-6688 Os melhores pratos Ligue peça 3223-6688 Delícia de peixe Frango e camarão rosa Ligue peça 3223-6688 0 grau A melhor de Macapá A vida se faz de coisas simples Como Nissin Lame Rápido Prático E delicioso Só 3 minutos para mandar a fome embora Em um grande estilo E o que é melhor Em diversos sabores Um mais gostoso do que o outro Qualimax Distributor exclusivo e sim Para o Amapá Tem hora que a gente não sabe o que fazer Tem hora que a gente não tem o que dizer É a hora de usar o cartão Supercompras Santa Lúcia Suas compras na hora que você precisar Supermercados Santa Lúcia Facilidade pra comprar é aqui Cartão Supercompras Santa Lúcia Esse não te deixa na mão Quando se trata de biscoitos Só existe uma maneira de saber Se você faz parte do grupo dos Loucos por Triunfo Primeiramente Pegue qualquer pacote da linha Triunfo E abra-o bem lentamente Depois É só dar uma mordidinha E ver o que acontece Se você conseguir, é claro Loucos por Triunfo São realmente Loucos por Triunfo CDN Distribuidor autorizado no Amapá Nesta sexta e sábado É casa cheia na saudosa Maloca O fino da sociedade As margens do Rio Amazonas Os melhores cantores de bolero Saudade e os ritmos dos anos 60, 70 e 80 Pra você dançar a valer Informações 32, 23, 42, 78 e 81, 14 e 28, 31 Saudosa Maloca As margens do Rio Amazonas Legal, falei pra vocês que não foi Legal, falei pra vocês que não foi Não demorava Já estamos de volta Eu quero ver a minha criançada ligar pra mim Minha criançada Vamos ligar Vamos Pra ganhar ovinho de Páscoa, tá bom? Olha, você vai ligar Pra ganhar ovos de Páscoa e também A colomba pascal Que foi ofertada lá pela Nutriama Que é uma delícia Essa aqui, ó Pra você, ó Encher a pança No sábado de Aleluia Com essa colomba pascal Que foi ofertada pelo nosso amigo Jaime Nunes Quem ligar agora vai ganhar um desse aqui Uma caixa desse aqui, tá bom? Um kit Da Balduco É a nova colomba É uma delícia, hein, gente? Que delícia, hein? Olha só Com certeza que você vai adorar E todo ano você vai querer uma colomba dessa Tá bom? Então ligue pra gente Olha, o telefone tá aí no seu vídeo É 3242 2734, tá? E mensagem de texto Pelo telefone 9965-6993, tá? Não esquecendo 8113-2212 Passe agora a mensagem pra gente Mensagem de Páscoa, né? De renovação Eu tenho uma aqui Eu vou ler já já pra você Enquanto isso Deixa eu atender logo mais uma ligação Alô Alô, eu falo com quem? Com o Vinícius Quem? Vinícius Tá sem força, titia O que foi que houve? Fala mais alto pra tia, fala Fala, eu quero ganhar o ovo Quero ganhar o ovo Quem é que tá falando, então? Vinícius Vinícius Quantos anos você tem, Vinícius? Seis Seis, Zanini Mas você tá fraquinha Não tomou açaí hoje, não? Eu vou dar um ovo de Páscoa Só se você falar mais alto Fala mais alto Não Vamos, Vinícius Fala alto Então manda um beijo pra mim Um beijo pra ti, Janete Um beijo pra ti, Janete Quero, menino Um beijo pra você também Será que tem o ovo de Páscoa, tá? Fala alto todo dia Como é o nome da sua mamãe, Vinícius? Janete, eu te adoro Eu te assisto todo dia de estrela Bem alto Eu te adoro Agora Agora melhorou, Vinícius Você quer um ovo de Páscoa? Sim Então deixa teu nome na produção, tá? E pede pra sua mamãe vir buscar agora Ou então até amanhã, meio-dia Tá bom? Tá Então já tá aqui O seu ovo de Páscoa Esse bem aqui, ó Tá? Tá Beijo, Vinícius Tchau Que legal, hein? Então você Eu vou ler uma mensagem de texto Que passaram agora Tá linda a mensagem aqui, ó Janete Eu queria dizer pra você Que Páscoa é a renovação Aproveite para renovar a sua vida Que os nossos corações estejam unidos pelos laços do amor e pela alegria fraterna Feliz Páscoa pra você Feliz Páscoa pra toda a equipe da TV Tucujú E especialmente pra minha família Beijos Solange Araújo do bairro do Trem Então Solange, um beijo pra você também Feliz Páscoa pra você Pra toda a sua família Será que é Solange, irmã da Silvana Da minha comadre Sônia Briggs Da Araújo, hein? Um beijo Pra você, comadre Olga, também Tudo de bom, tá? Então eu queria que você também passasse mensagem pra nós A gente vai ler aqui a sua mensagem de Páscoa, tá certo? Telefone 813-22-12 E também 9965 6993, ok? Vamos agora então chamar essa dupla maravilhosa pra cantar e animar essa tarde Vamos? É uma quarta-feira santa Mas a gente tem que renovar no coração da gente, não é? Relembrando o que já aconteceu há anos e anos e milênios e milênios, não é? E agora tem que ser só paz no coração Tem que ser só alegria E eu vou chamar Adenô e Adriano, tudo bom? Tudo bem, Janete? Boa tarde, maravilha estar aqui no seu programa Estava doido pra vir aqui no seu programa Com nova cara, acontecendo todos os dias Mandar um abraço aí pro pessoal de casa E dizer que você tá de parabéns, tá? O programa tá maravilhoso E a gente tá feliz por estar aqui contigo E eu muito feliz também Eu quero que você cante assim, olha, pra essa galera maravilhosa Que você tá vendo que não é pouca não, viu? É uma galera imensa que liga E que às vezes fica congestionada e alinha Porque todo mundo quer ligar ao mesmo tempo e não dá E você vai cantar agora, né? Nessa quarta-feira santa Pra todos eles que estão ligadinhos no nosso programa Vamos lá? Maravilha Vamos cantar uma música que tá aí no nosso CD, né? Adriano, depois a gente faz alguma coisa ao vivo aqui Bora fazer aqui uma faixa do CD Que a gente tá lançando agora em maio A música nova chama-se Quebrei a Cara Com certeza Perdão Amor no Pódio Primeiramente Uma boa tarde a cada um de vocês em casa E parabéns, Janete, por esse programa Obrigada Mas então, Amor no Pódio Pode conferir, tá no CD que tá sendo lançado em maio Coração já deu partida Pisou fundo, acelerou Pelas curvas do seu corpo E o trafego feito louco Louco pra fazer amor Pista molhada pela frente Sinal verde pra paixão Do cruzamento do desejo Louco pra beijar seus beijos Capotei meu coração Vai, acelera, coração Deixa pra trás a solidão Pisa bem fundo no motor Vai, vai pilotando a emoção Não existe contramão Na avenida do amor Quero corrido o ano inteiro Quero champanhe, alegria Um grande prêmio toda hora Amor no Pódio Todo dia Quero corrido o ano inteiro Quero champanhe, alegria Um grande prêmio toda hora Amor no Pódio Todo dia E uma feliz Páscoa pra toda a galera do estado É isso, Adriana Está molhada pela frente Sinal verde pra paixão Do cruzamento do desejo Louco pra beijar seus beijos Capotei meu coração Vai, acelera, coração Deixa pra trás a solidão Pisa bem fundo no motor Vai, vai pilotando a emoção Não existe contramão Não existe contramão Na avenida do amor Quero corrido o ano inteiro Quero champanhe, alegria Um grande prêmio toda hora Amor no Pódio Todo dia Quero corrido o ano inteiro Quero champanhe, alegria Um grande prêmio toda hora Amor no Pódio Todo dia Um grande prêmio toda hora Amor no Pódio Todo dia Um grande prêmio toda hora Amor no Pódio Todo dia Valeu, maravilha, Adeno e Adriana aí fazendo a sua participação hoje no Janete Silva ao vivo pela primeira vez, hein? Vamos aguardar um pouquinho que eu vou dar um recado aqui, já chamo vocês de novo, vamos fazer ao vivo daqui a pouquinho, tá? Olha, você que sonhou hoje e está querendo saber o significado de um desses sonhos que eu vou falar agora, eu tenho aqui o significado Sonhar com cobra, sonhar com água, sonhar com morte ou sonhar com dente? Se você sonhou um desses aí e está querendo saber o significado, eu tenho aqui prontinho pra você É só você mandar uma mensagem de texto agora, dizer qual desses aí você quer saber o significado que eu vou já já ler pra vocês, tá? O significado de sonhar com cobra ou de sonhar com água ou mesmo de sonhar com morte ou com dente Todo mundo pensa que sonhar com dente é morte, não é só isso não Tem muitas coisas também que é sonhar com dente Então é só você passar mensagem de texto para o celular 81 13 22 12 Ou então 99 65 69 93, tá bom? Deixa eu falar pra vocês da CDN Tem gente na linha já? Então vamos atender Alô? Alô? Eu falo com quem? Com a Bruna Oi Bruna, qual é o bairro? Universidade Bairro, universidade, tá tudo tranquilo por aí? Tá Então um beijo pra você, você tem uma mensagem de Páscoa pra nós? A mensagem é que muitas felicidades pra vocês Quero tudo de bom e um feliz Páscoa, tá? Pra ti e pra vocês, pra vocês todas aí Pra você também, que você, né, renove assim a cada dia Que você renove também o seu coração, o seu espírito Com muita força, com muita alegria, né? Com muita fé em Jesus Porque afinal de contas ele morreu para nos salvar E a gente comemora essa semana, né? A paixão, né? A morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Eu vou dar pra você de presente, tá? Uma colomba pascal, tá bom? Ofertado lá pela Nutriama, nosso amigo Jaime Oi Eu queria um ovo de Páscoa Você queria um ovo de Páscoa? É Mas esse aqui é melhor do que um ovo de Páscoa? Pois eu quero um ovo Tá bom, então eu vou te dar um ovo de Páscoa Deixa teu nome na produção, tá? Que eu tenho um ovo de Páscoa, ele é ofertado pelo Santa Lúcia, né? Supermercado Santa Lúcia E também pela minha amiga Anésia Nunes Tá Anésia, lá da Cetraci, eu digo da Cetraci Lá da Secretaria da Sete, tá? Uma boa tarde pra você Boa tarde, deixa teu nome aí pra buscar logo esse ovo Até amanhã, meio-dia, tá certo? Então deixa eu falar pra vocês, tá? Da CDN A CDN é essa empresa, né? Que é a representante do Biscoito Triunfo e Macapá Biscoito Triunfo e Macapá é uma delícia Todo mundo pode encontrar nas mercearias Miniboxes, supermercados, não é? E olha, o Biscoito Triunfo é assim, de todos os sabores, não é? Você tem ele recheado com morango, com chocolate, com maracujá, de leite Também tem o Biscoito Salgado, salpete, água e sal É assim uma delícia, não é? Pra merenda, pro café, pro jantar, pra aquela ceia, noitinha Então, procure logo, não é? Comprar, junto com as... quando você for fazer as suas compras Comprar logo os Biscoitos Triunfo Pra você ter mais triunfo em sua vida E pra você, olha, que tem mercearia E ainda não tem aí na sua mercearia O Biscoito Triunfo, você tá perdendo dinheiro Ligue logo, olha, pede pro representante ir até você Pra fazer o seu pedido aí do Biscoito Triunfo Pra sua mercearia E você vai ter muito mais triunfo, ó Na sua vida, é claro, e na sua mercearia O telefone de lá, da distribuidora, não é? CDN, o distribuidor Arco no Amapá É 3242-6038 Esse é o telefone pra você ter mais triunfo na sua vida, ok? Olha só, a criançada brigando por triunfo, tá vendo? Bom, então, também dia 5 de junho Vai estar acontecendo aqui no programa Janete Silva ao vivo O sorteio de 3 lindas camisas da seleção brasileira Olha, é camisa oficial da Copa do Mundo, tá? E você, pra participar desse sorteio Basta você fazer uma carta, não é isso mesmo? E entregar aqui na portaria da TV Tucujú Com 3 embalagens dos produtos Triunfo, tá? E você vai estar participando do sorteio Desta linda camisa da seleção brasileira Olha aí, que coisa mais linda A frente e agora a costa da camisa, ó Essa aí, camisa número 18 do Robinho, não é? Então, se você quer ganhar essa camisa Olha, custa quase 200 reais essa camisa, viu? Então, faça logo a sua cartinha E mande deixar na mercearia aí próximo da sua casa Onde tem os biscoitos Triunfo Que eles mandam deixar aqui pra nós, tá certo? Então, eu falei pra vocês Da CDN, o distribuidor Arco no Amapá Representante dos biscoitos Triunfos Já tem alguém na linha, Rick? Então, vamos atender, não é? Alô? Alô? Boa tarde Boa tarde Eu falo com quem? Antônio Oi, Antônio, qual é o seu bairro? São Lázaro Bairro São Lázaro Também ligadinho com o programa Janete Silva, né? De norte a sul Todo mundo tá ligado na TV Tucujú No programa Janete Silva Você tem criança? Tem, sim, duas crianças Então, olha, Janete Elas estão querendo ovo, sabe? Porque eu tô há dois meses sem receber Poxa, Antônio Antônio, né? É Antônio, né? Qual é a sua profissão, Antônio? Eu não tenho dinheiro pra comprar esses ovos Qual é a sua profissão, Antônio? Oi? Qual é a sua profissão? É de servente, hein? É de servente, né? Então, tá bom Você tem alguma mensagem de Páscoa pra gente? Sim, sim É que o Senhor Jesus renove, né? Nossas vidas A vida do povo amapaense Tem a página mesmo, né? Isso Isso aí, tá Janete? Traga mais paz, não é? Porque é tanta violência E a gente só tem mais agora Aproveitar essa Semana Santa E pedir, não é? A renovação com muita paz no coração De todos os amapaenses E de todos os brasileiros, tá? Seu Antônio, deixa o nome aí na produção Pra o Senhor receber o seu ovo de Páscoa Pra suas crianças, tá certo? Obrigada pela sua participação E uma feliz Páscoa Pra todos os seus familiares E a todos aí do bairro São Lázaro Obrigada Tá? Obrigada mesmo, do fundo do coração Agora, Adeno e Adriano Vamos fazer ao vivo agora? Vamos agitar? Pois é, né, minha amiga Janete? Janete, eu quero aproveitar Pra falar aí de um projetão Que a gente tá fazendo aí Agradecer a Nilda, né? A produtora aqui do seu programa Que convidou a dupla Nós estamos todas as quintas Vamos estar amanhã, né? A partir de 21 horas Na churrascaria Midas Grill Lá a gente faz um grande apanhado Faz música caipira de viola Mais no início Depois a gente vai partindo Pro pop romântico Tocamos forró Enfim, a gente faz Uma grande salada musical lá Que o gênero sertanejo Nos permite fazer Vamos fazer uma, sim Uma música Agradecer a Nilda Que tá dizendo ali Que gosta da quinta Tá sempre lá com a gente E tá faltando você levar a Janete lá E o restante pessoal da produção Pra nos dar a honra da visita Já que é na quinta-feira A saudosa não funciona na quinta Você leva a Janete lá com a gente Lá no Midas A gente vai te receber com o maior carinho Tá bom Bom demais Vamos lá Mostrar o que vocês cantam lá E lembrar pras pessoas também Que você que quer ouvir Sua música sertaneja Pede pro Adenão e Adriano Na quinta-feira Quando nós não sabemos a música A gente leva pra casa Pra atender Na outra quinta E toca na outra quinta Com certeza Fazer um farrozinho então Assim do Bruno e Marrone Regravado pelo Bond Que é uma das coisas Que a gente faz lá dentro também Vamos lá então Adriano Segura Adriano